Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o evento sazonal? Eu já vou abrir o mapa aqui e vou desativar as coisas e deixar só os eventos sazonais aqui para aparecer para a gente. A playlist do festival aqui. O que tem para nós fazer aqui no verão? Hoje a gente vai pegar o único carro novo do jogo. Nós temos aqui os modos rivais. A loja do Forzaton está aqui, que para mim não tem nada interessante. Muita gente vai querer um 6x6. Eu vou fazer aqui logo esse modo rivais aqui. Vamos lá. Já está na capa, vamos fazer aqui. Vamos lá, vamos testar esse carro aqui. O pneuzão de corrida, viu? Ó. Já estou escutando o barulhão de motor de rali. Se não tiver V8, esquece. Não pode bater em nada aqui, viu, gente? Não, Pueres! Não pode bater em nada aqui, tá bom? Vamos lá, entra aqui, ó. Freio de corrida, né? O carro é... Esse aqui é um carro de corrida, tá? Esse carro aqui, ele é tricampeão da categoria... Qual é a categoria desse carro aqui mesmo, véi? Ele é tricampeão. Eu sei que é um carro que na vida real ele tem títulos. Tem títulos. Então aqui no Forza, ele vai ser bom? Não. Não, talvez vai ser bom, né? Se a gente der sorte. Aí, aí. Ô, o primeiro episódio do Horizon... O primeiro, né? O quarto episódio do Horizon 2 já está no canal lá, viu? Vamos bater uma meta de like lá pra gente ir pro terceiro. Beleza, não pode bater em nada, hein? Vamos fazer o outro rival agora? É de carro elétrico agora, não é mesmo? Não vai ter mais Corsa pra vender? Meu Deus! Ô, ô, Maverick, o Byvois está desativado por causa do evento sazonal. Pra não ter chegada. Bom dia! Bora! Vamos lá, carro do Batman. Realmente, esse carro parece o carro do Batman. Ah, eu vou bater. Nossa, ainda bem que eu não bati. Ainda bem que eu não bati. E esse carro aqui é aquele bug que colocou ele na classe A. Ah, forzinha. E os carros da Rocket Bunny? Meu Deus! Vou falar nada. Depois eu aviso. Ai, ai, vamos lá. Hoje nem mandei mensagem pro Mike Brown. Então, o Corsinha já era. Olha aí, ó. Não bati em nada. Qual que é o próximo aqui agora? Que é easy de fazer. Temos aqui uma placa de perigo. Temos que pular aqui com qualquer carro classe S2. 430 metros. Bora lá, Musler. Bora lá, Musler. Vai! Ah! 432, foque em metros. A tonagem do MT-900S 2010 Musler está compartilhada. Vamos ver o próximo aqui, ó. Que é fácil. Nós temos aqui um radar. Qualquer carro S2 tem que passar aqui a 257 quilômetros. Pega a distância, tá? Pega a distância. Ou é vento chato esse aqui, viu? Esse radar aqui é chato. Tá compartilhado, gente. O Rung RS200 classe S2. Vamos ver o próximo aqui agora. É o quê? Agora são as corridas, né? Vamos fazer primeiro essa corrida de Crosse aqui. Classe C. Bora entrar no evento aqui, ó. É, tá compartilhado o Eu Camino. Bora lá, vamos lá, vamos lá. Esse carro aqui na frente aqui, que adesivo é esse que ele tá usando? Ah, eu sou perdido nessas corridas de Crosse, cara. Perdido. Na moral. Ah, é design de Natal. Vamos lá, vamos lá. Nossa, eu não gosto de corrida de Crosse de jeito nenhum. E olha que no Horizon 5, as corridas de Crosse, elas são menos chatas, né? Eu não curto, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pois é, eu quero aproveitar o hype do Need for Speed One Bound. Só que eu não quero... Não queria gastar dinheiro, não. Queria baixar na Game Pass, mas só que se... Será que vai demorar muito pra ir pra Game Pass assim? Essas 10 horas? Ou vai ser no mesmo dia do lançamento? Tem que ser no mesmo dia. Pô, eu queria ter feito aquele carro ali, mas ele não tava na hora que eu fui comprar. Ele não tava na categoria. Tá uma bagunça o Horizon 5, cara. Tá uma bagunça. Olha lá o tanto que ele é rápido. Não, os boot, o... Parece que o cara tá andando no asfalto. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. O ano tá acabando e ano que vem lançamento do... Do novo Forza Motorsport, né? O tão aguardado. O tão aguardado Forza Motorsport tá chegando pra gente aí, ô, Jack. Vamos jogar. Vamos ver a próxima corrida aqui. Agora tomara que seja classe alta, né, velho? Classe B. Bora entrar no evento. Vamos lá. O 300Z tá compartilhado, tá? Bora lá, bora lá. Corrida de Rua. Eu acho que eu tenho... Ô, dissério que o NSX é da Liberty. Ele é bom. Liberty não, da Rocket Bunny é bom na classe A também. Eu vou testar depois. Vou fazer uma versão classe A também. Eu tenho que fazer aquele Muzzle da DLC também. Aquele carro é muito bom. Ué, eu completei alguma coisa aqui do Drift, mas nem vi o que que é. Vamos lá, vamos lá. Nossa, até que esse carro é bom na B. Até agora tá fazendo sentido com a Donut Média, né? A gente correu com o El Camino. Carro que era muito bom lá no Need for Speed World. Odiava o El Camino. Muito apelão. E agora a gente tá com o JDM aqui. Faltou pra gente o... Eu acho que é o Subaru BRZ com motor de Ferrari, né? Eu achei que ia ter esse carro no update da Donut Média. Ai, ai. Eu já vou ter que gravar outro episódio do Horizon 2 porque eu tô vendo que... Que o outro... Eu nem sei que carro tá ganhando na votação. O outro vídeo já tá batendo a meta. Muka, e o... E o quê? Vai olhar o chat no meio da corrida. Ai. Ai. Vai olhar o chat no meio da corrida. Ai, ai. Olha o Ray Tracing. Pai, e o Ray Tracing lá? Que eu não vi diferença nenhuma. O Ray Tracing no Xbox. RTXZone. Pai, aquela RTXZone lá pra mim é pra arrancar FPS. Vocês perceberam alguma coisa? Eu não vi nada, assim, pra... Nossa. Olha que lucro. É, não. Foi só pra PC. Eu vi os vídeos dos PC na internet. Os caras comparando. Uai, mas... Mas é... O que mesmo? Eu não vi nada. Eu não vi nada. É só... É só... É só... Apenas Start Noob? Você... Ih... HG tá doidão. Tem a última corrida agora, né? Vamos fazer agora essa aqui. Acho que é classe S1. Boa. Bora entrar no evento aqui, ó. Tá compartilhado o Shelby 2016. Bora lá, gente. Eu vou parar de fazer drift. Vou parar de fazer drift. O que que é? Um balde por um... Vai, vem, Bruno. Eu vou jogar as 10 horas de um balde. Eu vou jogar as 10 horas de um balde. Um balde. Da Game Pass. Rapaz, tem que parar com isso. Eu não sei fazer drift. Por que que eu fico inventando? O cara fica inventando moda. Aí, aí, ó. Perdeu o check. Bora, bora rapidão. Bora rapidão. Essa aqui é a última corrida, hein? Vamos lá, vamos lá. Ó, essa pista aqui, ele faltou o final, hein? Tá pedindo mais, ó. No mínimo, 330. No mínimo. Esse carro aqui não é bom na S1, não, velho. Eu tô vendo que ele... No Horizon 4, ele é top, né? Na neve, é brutal. É... Vou dar uma olhada nesse carro depois. Eu sei que o tração traseiro anda muito. O tração traseiro anda muito. O Forza, meu Deus, o... Os carros estão chegando pra cá, tudo com baixa aderência. Tanto é que na classe S2 não tem nada, né? Na classe S2 tem uns carrinhos lá que... Tração traseira, que pra bater 340, 350... É poucos, né? Os que tem aderência não tem final. Os que tem final não tem aderência. Parece que fez esse jogo aqui correndo. Meu Deus. Pera aí, rapidão. Agora eu respondo. Inventa moda não, rapaz. Pelo amor de Deus. Esse carro é bonitão, né? Esse carro aqui é bonitão, velho. Nossa. Ele e o Viper. Qual é o próximo aqui que a gente vai fazer? Caça ao tesouro. Os anos 1920 e modernos são a melhor época para comer donuts. Pego o Toyota Supra. Eu peguei um estoque, né? Que é a única tração traseira que eu tenho. E faz um círculo aqui, ó. Faz o círculo da donut média. Olha lá, tá vendo? Faz o círculo. Aí aparece. Só isso. Só faz um círculo com o Toyota. Tá aqui, ó. Pra mim aparece, né? A localização. Porque eu tenho o mapa do tesouro. Talvez não aparece pra você. A gente fez um círculo em forma de um biscoito. Tá bem aqui, ó. Tá vendo essa placa aqui, ó? Playa Azul. Estádio. Pimba. Pronto. Na frente da pirâmide. A pirâmide lá, ó. Deixa eu ver aqui o próximo aqui agora. É desafio de foto. A gente tem que fotografar um Mitsubishi Styrium. Lá no hotel Castillo. Ele fica na nossa casa aqui, ó. Aqui, ó. Tem até Castillo aqui. Então é aqui, né? Será que na frente dele dá? Vamos ver se na frente vai. Pode ser na frente do Castillo. Bora fazer a corrida online agora? Não é carro estoque não, véi. Opa! Tem um Subarão aqui, ó. Ixi, tem um monte de carro bom. Menino, eu vou é de Ford Focus RS. Bora. Bora, bora. Nossa, o que aquele cara ali fez? Rapaz, o alpine do Monzeira tá brabo, hein? Tá brabo esse alpine aí, ó. Segura a mão. Perdeu aero. Já era. Perdeu o aerofólio. Já era. Perdeu a aderência. Tô brincando. Nada a ver. Esse alpine é tração traseira, né? Tá andando muito. Tá andando muito esse alpine aí. Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo. É a WD? Nossa, ele é bom, hein? Só que o aerofólio do Forza mata, né? Fica muito estranho. O Forza deveria ter mais opções de aero, velho. Deveria ter mais opções de aerofólio. Eu queria testar outros carros nesse... Nesse modo online aqui. Nesse modo online. Testar o Corvette C8. Acho que o Corvette C8 deve ser muito bom nisso aqui também. Xbox Series S é o que, Reis? Pera aí. O meu Xbox Series S, ele esquenta, velho. Ele esquenta. Pra caralho. Com esse carro aqui também é isso. Mas eu... Eu gosto do Corvette C8. Eu acho que o Audi RS7 também anda bem nessa categoria aqui. Olha, o alpine não tem final, né? É bom pra curva. Como é que é o Xbox Series? Tá cuspindo fogo aí. Tá mesmo. Bora fazer agora o desafio do Forza Tom, gente? Obtém e dirijam Subaru empresa WRX 2004. Olha, eu fiz um classe B. A gente tá compartilhada. Vença uma corrida na terra. Ai. Olha, vamos fazer essa corrida na terra aqui. Que ela é bem pequenininha. A gente personaliza ela pra uma volta. É só entrar nela e ir em solo. Vai aqui, ó. Criar projeto. Tá na categoria do carro. A classe é B. Vem aqui em configuração. Coloca o nível turista. Uma volta só. Já tá na classe B. Publica. Pronto. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Meu carro acho que tá com pneu original. Tá com pneu original o meu carro. Nossa, não virou não. Tive que meter o dedão no freio de mão. Tive que chamar o dedão. Bora, rapaz. Vira. Esse pneu aqui não é pneu de rali, né? Dá pra colocar um pneu fora de estrada, mas... Dá pra fazer de boa com esse pneu aqui. Não dá nada, não. Ele tá no nível turista e essa pista aqui é bem rápida. Essas pedrinhas aqui, elas atrapalham demais. Cai muito a velocidade do carro. Bora, bora. Um minuto a corrida. Rapidão. Vamos lá, vamos lá. Tomara que não tenha outra, né? E agora é o que, meu consagrado? Ah, agora a gente tem que tirar uma foto dele, ó. Vamos tirar uma foto dele. Vamos apreciar esse carro fabuloso. Fabuloso. Pronto, tirei uma fotinha dele. Agora é o que, meu cão sagrado? Ganhei três estrelas no desbravador. Esse desbravador aqui é muito fácil, cara. Em menos de 15 segundos a gente consegue com esse Subaru. É só pegar aqui, ó. Não é possível. Corta aqui pela esquerda pra você não subir a montanha. Vai, vai, meu filho. É meio de 15 segundos, tá bom? Vai pegar três em estrela. Vai de boa, pai, ó. Pronto. Formiga, muito obrigado pelo Prime. Muito obrigado, meu amigo. Você é um amigo. Ah, nunca mais. Conseguimos aqui, ó. Conseguimos. E a gente pegou o Ascari. A gente pegou o Ascari. E na semana que vem vai ser o Morris e a 599GTO. Terminamos o evento sazonal. Na descrição tem lista de dicas de como baixar a tonagem e muito mais. Quem for comprar o VerClock, utiliza meu cupom que está na descrição e marque no Instagram.